Oi galera, como que vocês estão, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Chave Artek, Chave Artv. Esse vídeo vai sair nos dois canais, é um vídeo importante porque a gente vai falar sobre a 3070 da Megalodon, tá? A Asus, né, Megalodon. É o seguinte, né, acabou se esgotando o estoque em si, dessa placa de vídeo em si, a gente vai conversar sobre modelos, tá, da 3070, que tá valendo a pena também, modelos que você pode esperar pra pegar no dia 1º, né, que vai sair em promoção, também placa de vídeo da 3070 nova, tá? Essa aqui é a foto que o vendedor enviou, né, pro escrito que é o Guinho Over, ele comentou no meu vídeo sobre a 3070, conversou com o vendedor e ele mandou as imagens pra ele. Essa aqui é a 3070 da Asus, Megalodon, já se esgotou, tá, infelizmente já se esgotou, mas no dia de ontem ele deu um reestoque, né, teve algumas disponíveis e já acabou rapidamente também. Então é bom ficar atento nesse anúncio também pra galera que quer a 3070 da Asus. Então aqui tá no valor bem acessível, ela tava saindo por 1.929, a 3070, tá, em vista dos preços do Brasil, que tá 3.500, 4.000 reais, né, no AliExpress é muito mais barato. Então aqui a gente vê, mas é uma placa de vídeo usada, tá, rapaziada? Não é uma placa de vídeo nova, mas é uma placa de vídeo usada que vale a pena comprar mesmo usada. Vou mostrar aqui as imagens, tá, que ele mandou, vou deixar o canal dele também na descrição, com o vídeo dele falando pro vendedor. E aqui, como vocês podem ver, é a 3070 mesmo da Asus, tá, do mesmo modelo da imagem, mas a gente sabe também que pode ter a variação de modelos, né, que tem os três modelos, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, que eu já comentei. Então aqui, ó, a gente consegue ver ela também um pouco de lado, né, dá pra ver que é uma placa de vídeo usada, né, dá pra ver que ela não é uma placa de vídeo zeradinha nova, né, que vem lacrada nem nada da Asus, não, é usada. Mas vai ter o desempenho, né, vai funcionar normalmente, né, é a 3070, beleza? Então, assim, eu gostei das fotos, tá, aparentemente muito bem cuidada, ainda tá, tá numa imagem bem chamativa, assim, né, tipo, dá pra pegar, tá tranquilo, vale a pena mesmo. Eu gostei dessas imagens que o vendedor mandou pra ele, tá? Lembrando que pode vir tanto esse modelo que eu mostrei, né, esse aqui também pode vir, tá, da Hogstrix, né, da Asus, né, então, assim, modelo também bastante bonito, na minha opinião é mais bonito que aquele. Tem também esse modelo que é mais basicão, tá, mas aparentemente pela imagem que o vendedor manda é que ela vem num ótimo estado, beleza? E esse outro modelo também, né, que é o modelo que a gente viu ali na foto que o vendedor mandou. Beleza? Então esses são os modelos da 3070 que foi enviado, beleza, rapaziada? E é o seguinte, ela já acabou, né, que nem eu falei pra vocês, no estoque, infelizmente, tá? Eu vou deixar ela na descrição, vai que ela pode ficar disponível, caso você queira, já clica pra ver se tá disponível, beleza? Beleza? É uma placa de vídeo monstra. Ó, os 54 pedidos, né, já saiu os 54, quando ele dá um reestoque ele acaba muito rápido. Não sei se ele tá segurando também algumas pra soltar no dia 1º, de repente vai saber, né? Pela da Mingzou, né, rapaziada? A Mingzou já é uma loja mais de confiança. O pessoal já conhece, já faz um tempo aí no AliExpress, tá? Que entrega tudo certinho, os brasileiros têm uma satisfação muito boa, principalmente com a X580 da Mingzou. Temos aqui também o modelo usado da 3070 da 51 RISC, tá? Também é um modelo muito bom, muito boas avaliações, mais de 700 pedidos desse modelo em si. Tá? Essa aqui é a placa de vídeo que vai dar 4K tranquilamente, muito forte, uma das mais fortes do mundo. 1.845, tá mais barato que a da ASUS, tá? Então caso você esteja ansioso pra pegar, tem esse modelinho aqui usado também, da 51 RISC, que vale a pena. Loja de confiança, cheira oficial, tá? Um tempo já no AliExpress desde 2021, beleza? Entregando as placas de vídeo aí, a grande maioria, sem reclamação nenhuma. Temos também esta aqui que é da GXU, já não recomendo tanto. Esta aqui por conta de... Eles vêm ser 100% novo, a gente tá sabendo que a GXU tá mentindo em relação a isso. Não tá vindo 100% novo, a placa tá vindo usada, tá? De forma usada eu falo chipset, algum reaproveitamento tem, mas eles falam que é 100% novo. Eles deviam falar que pelo menos alguma coisa é usada, dizem assim, tudo novo, né? Então é complicado isso aí. É um modelo que não é tão bonito assim, né? Tão atrativo, tá? Beleza, temos também a da MLLSE. É um modelo que me chama a atenção, eu acho bonito. Tem algum cupom de desconto aqui, aparentemente, que a gente consegue pegar mais R$28 de desconto. Tá sendo válido já no dia de hoje, dia 29. Então já tá conseguindo R$28 de desconto, você consegue pegar no próprio anúncio. O modelo Triple Fan, também usado, tá? Também é usada. E vou deixar ele também na descrição, caso você queira dar uma olhada também, é R$30,70, tá? Todas as coisas que eu tô mostrando pra você é R$30,70. E por último, o modelo novo, né rapaziada? Pra quem quer a R$30,70 nova, zeradinha, né? Esta aqui tá valendo a pena. E caso você queira esperar pro dia 1º, vai sair a promoção, que ela vai sair por R$2.252, esse modelo que eu tô mostrando, Dual Fan. Fora que você vai ter R$15 off a cada R$150, então é uma placa cara, né? Vamos dizer assim, cara, entre aspas, assim, do valor, né? Que é R$2.252, pelo valor um pouco mais alto, você vai conseguir muito desconto. Acho que ela vai sair na faixa de R$2.000, uma R$30,70 nova. Nova, rapaziada. Esta aqui é nova. Temos também o modelo R$2.413,00, que é o modelo branco, Triple Fan. Essa aqui, meu parceiro, essa aqui, qualquer pessoa que veja que é... Ixi, que sonho, uma placa de 10, tá? R$2.413,84. Essa aqui, meu parceiro, um sonho eu tenho uma dessa no setup, tá? Nova, zeradinha, branca. Mano, isso é louco. Muito louca mesmo, véi. Então assim, rapaziada, vou deixar todas na descrição. Caso você queira comprar agora, tá saindo R$2.500, né? Uma nova, usada, tá num valor um pouco mais barato, né? Uma Triple Fan usada R$1.941, mas tem a opção também de você esperar, né? Pro dia primeiro, pra sair a promoção de R$15,00 off, né? R$15,00 off, a cada R$150,00 gasta. Então, você vai ter um descontinho bem legal, tá? Vai sair uns R$2.250,00, acredito eu, uma R$30,70, né? Tem cashback, várias outras coisas. Então, vai começar as vendas, alavancar bastante a partir do dia 1º, às 4 da manhã, que vai começar as promoções. Então, coloca um alarmezinho, se você quer garantir que não acabe o estoque, você garantir sua placa, coloca um alarme pra você comprar de manhã e já deixa no carrinho a placa de vídeo. Beleza? Então, esses são os modelos da R$30,70. Queria mostrar pra vocês as imagens da Asus Megalodon, né? Pelo que foi enviado do vendedor e algumas opções pra quem já tá querendo pegar a R$30,70 e quer deixar no carrinho. Vai tá tudo aí embaixo na descrição e o canal do parceiro que conseguiu as imagens com o vendedor. Pra gente acessar também o nosso grupo do Telegram, que vai tá aí embaixo também, eu mando pra vocês todas essas promoções aqui, cupom atualizado de desconto. Manda atualização também, tanto de placa de vídeo, fonte, placa-mãe, processador, memória RAM, então tem de tudo, tá? E também temos a planilha aí embaixo com tudo que você quiser pesquisar com os links atualizados das promoções. Tamo junto, é nóis e... Tchau, tchau.